Muito bem, alô você que nos acompanha nas redes sociais, Rádio Ibiapaba FM. Nós estamos aqui a postos, né, aqui no centro da cidade de São Benedito, bem próximo ao espaço do povo local de maior concentração dos suliões. Nós estamos aqui com o comandante, né, da companhia de policiamento militar, principalmente ele que faz todo esse trabalho, que coordena todo esse trabalho em toda essa região da Serra da Ibiapaba, que é o primeiro tenente, que é o Jota Menezes, né, primeiro tenente Jota Menezes, que já está aqui com a sua equipe. E aí a gente vai saber dele aqui como é que estão os preparativos, né, como é que estão todas as equipes da Polícia Militar para esse momento que começa o Carnaval ou o Benefolia 2024 aqui em São Benedito. Muito boa noite, Rádio Ibiapaba FM, tenente. Boa noite, boa noite a vossa senhoria. Estamos aqui numa missão difícil, porém, para Deus, nada é impossível, né. Então, debaixo de chuva, mas estamos cumprindo a missão aí desse Carnaval de São Benedito. Bom, o que é que o senhor aconselha para os suliões, para as pessoas que também estão chegando de fora aqui em São Benedito? Quais as orientações, as recomendações que o senhor deixa aqui para eles, para que eles possam realmente ter um Carnaval tranquilo, assim como nós também daqui de São Benedito? A nossa preocupação não é só com a violência em si, né, que essas pessoas, elas, além de virem para o Carnaval, elas venham com segurança. E essa segurança parte desde a sua residência, certo? Então, aqueles que sabem que vêm para uma região dessa, que vão fazer uso de bebidas alcoólicas, que utilizem transporte por aplicativo, que utilizem táxi, mototáxi, venham, curtam o seu Carnaval e no próximo ano possam estar aqui na Serra da Ibiapava novamente curtindo o Carnaval. Nós estamos com reforço aqui na região, certo? Aqueles que vêm curtir a festa, venham com toda a segurança possível, venham curtir o Carnaval, certo? Nós temos dois momentos, um com os paredões e logo em seguida vamos entrar com os palcos. e pedimos àqueles que vêm mal intencionados, que a Polícia Militar está de olho e na tentativa de qualquer alguma situação que não seja de encontro com a lei, eles serão punidos. Bem, só para fechar aqui, primeiro-tenente Jota Menezes, a gente sabe que muitas vezes as pessoas vêm portando algum tipo, digamos assim, de recipiente de vidro e não é permitido até para uma questão de segurança, tanto para ele como também para os demais. No caso aqui, tem que ser recipiente de plástico, né? Isso. Vamos quebrar alguns mitos, né? A população, às vezes, ela pensa que essa questão da garrafa de vidro é porque é para forçar o consumidor a consumir aqui no local. Não é nada disso. A nossa questão é meramente segurança, certo? Esses objetos podem servir de armas e algum cidadão aqui pode ser atingido. Então, essa é a nossa preocupação de retirar esses objetos, objetos pérfuros cortantes. Então, estamos aqui coibindo tesouras, garrafas, algo que possa servir como uma possível arma para uma possível confusão ou algo do tipo. Bom, lembrando que a polícia militar está com seu reforço aqui, prontamente para atender qualquer ocorrência que Deus defenda possa acontecer, né, primeiro-tenente? Positivo. A delegacia também está funcionando aqui 24 horas e aqueles que vierem mal intencionados serão conduzidos às medidas cabelas. Muito bem. Então, obrigado ao primeiro-tenente, comandante da companhia de polícia militar de toda a região aqui da Serra da Ibiapaba, localizada ali em Tianguá. É o primeiro-tenente, Jota Menezes, que prontamente, mais uma vez, nos atende com essas informações muito importantes para a gente repassar para vocês. Lembrando que nós estamos também aqui tendo, né, a participação, temos aqui a presença também do pessoal do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros, eles estão aqui a postos, né, prontinho para qualquer eventual necessidade. Também, a gente pede a Deus, a gente realmente torce para que nada de anormal possa acontecer. Mas, que Deus defenda, alguma anormalidade possa acontecer. Nós temos aqui uma equipe, né, de policiais militares do Corpo de Bombeiros, que estão aqui prontos, né, com suas viaturas. Inclusive, nós temos também uma viatura pronta, né, também aqui, para fazer esse tipo de socorro, para fazer esse tipo de atendimento. Então, é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui fica os paredões, né, a ilha de paredões, né, é um barulho ensurdecedor, né, são mais, é, mais ou menos uma média de 18 paredões, que estão estacionados, ligados com seus sons, e eles vão permanecer até as 9 horas, que é o horário limite, para que eles possam permanecer ligados. O pessoal realmente gosta, né, o pessoal jovem gosta de curtir, de brincar, de se divertir, né, de realmente trocar essas experiências. Qual é o mais potente? Qual é o que tem som maior? Ou maior potência de áudio, de som? Qual é o que você pode perceber, né, em termos de volume, em termos de altura? Só que ninguém percebe o que é que está sendo tocado, né? Ninguém distingue o que é que está sendo tocado. Nenhum, nenhum outro, nem nenhum deles. Porque são vários, cada um com o seu volume, tá certo? No máximo, provavelmente, é, de cortar, como diz a história, de cortar o ouvido, tá certo? De cortar o ouvido. Mas eles ficam ali, né, não tem esse negócio de chuva, eles estão ali brincando, estão ali se divertindo, tomando uma geladinha, e, com certeza, o que parece impossível para nós, o que é impossível para nós, que é ficar ali perto, ali, daqueles paredões, para eles é brincadeira, tá certo? Eles suportam tranquilamente. Eu não sei até que ponto isso não vai danificar, não vai ter problema para o futuro, para eles, né? Porque a gente tem uma quantidade de decibéis que a gente suporta. E ali, meu amigo, eu, sinceramente, eu não entendo como é que eles suportam. É porque tem deles que estão com protetor auditivo, mas tem deles que não estão usando protetor auditivo. Mas eles estão ali, com chuva, sem chuva, estão ali brincando até as 9 horas, no caso aí, a primeira tarde, né, porque começa por volta das 3 da tarde e vai até as 9 da noite. Hoje, sábado, domingo, segunda e terça-feira. É mais ou menos por aqui o que vai acontecer, né? Esse barulho, essa zoada, né, ensurdecedora, mas, de qualquer maneira, é o que eles gostam. É o que eles realmente fazem a festa. Então, nós temos que respeitar, porque gosto é gosto, preferência é preferência. Daqui a pouco, nós estaremos também conversando com outras autoridades. A Tenda Lilás está aqui, a Delegacia da Mulher está aqui, a Casa da Mulher, a Procuradoria da Mulher está aqui. E também a CAM, que é a Casa de Atendimento da Mulher, também vai estar aqui fazendo esse trabalho. Importunação sexual, importunação sexual, violência sexual, estupro, qualquer tipo de crime, automaticamente, se chegar aos ouvidos dessas autoridades, imediatamente, será tomada as devidas providências. E aí é complicado, porque se você vem para o Carnaval brincar, se divertir, não arranja problema. Problema para você, problema também para aquela pessoa que você realmente chegou lá e importunou. E aí, além do Carnaval, posteriormente, você pode até responder o processo em liberdade. Mas fica aquele problema de você ter que sempre estar indo para a delegacia, ter um advogado, para poder realmente justificar, ou não sei, disfarçar, ou fazer alguma negativa, né? Por qual motivo você realmente cometeu aquele crime, tá certo? De qualquer maneira, não é bom. Venha para cá, brinque, se divirta, tome aquela cervejinha ou qualquer outra bebida com prudência, sem infringir, tá certo? Qualquer tipo de lei. Inclusive, sem infringir, né, essas leis que asseguram, que garantem à mulher também os seus direitos, tá certo? Olha aí, o palco já está montado, agora há pouco nós estivemos lá, o palco principal. Hoje, a primeira atração a subir nesse palco é Simone Mendes. Simone que promete fazer aí um belo Carnaval, uma bela participação, juntamente com outros artistas que estarão, com certeza, também subindo o palco hoje. E amanhã é a vez do Xande Avião, que estará também subindo desse palco. Segunda-feira, Felipe Amorim. E na terça-feira, para fechamento de Carnaval com chave de ouro, nós temos aí o DJ Alok. DJ Alok, que é uma atração, ele é do Brasil, mas ele é considerado uma atração internacional. Tudo isso para fazer do Carnaval o melhor Carnaval aqui da Serra, o melhor Carnaval de São Benedito, Benefolia 2024. Eu estive conversando ontem também com muitas pessoas, vendedores ambulantes, que estão ganhando aí um dinheirinho a mais, para poder faturar, para poder pagar as contas, para poder oferecer uma melhor condição de vida para a sua família. Então é isso aí, daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informações para vocês que estão acompanhando a nossa programação aqui na live da rádio Ibiapaba FM. Pode curtir, pode compartilhar e também pode comentar, diga de onde você está. assistindo a nossa live nessa primeira noite, vamos dizer assim, nesse primeiro dia e noite de Carnaval. Se bem que o Carnaval começou ontem, sexta-feira, tendo aí um dos melhores Carnavais para a criançada. Abriu a programação do Carnaval ontem com o Carnaval da Criança e depois foi o Carnaval da Melhoridade que realmente o pessoal da terceira idade deram um show. Não só desfilando aí pelas ruas até chegar no Espaço do Povo, mas também quando eles chegaram ali no Espaço do Povo, realmente caíram na folia. As imagens dele, Riquel e Rodrigues, Ednardo Pinto falando aqui diretamente aqui do centro da cidade de São Benedito. Clima frio, clima frio, chuvoso, né? Está chovendo e aí a gente está também aqui fazendo essa atualização de informações para vocês que sempre estão conectados aqui com a gente. Valeu pessoal, um abraço e até mais tarde. E aí Obrigado.